No ano passado, quem montou e deixou o time, vamos olhar o atual momento. O treinador tem muita culpa no resultado. O treinador fez uma escolha louvável, treinou pouco, mas que não deu certo. Ele optou por colocar o Erley como um falso lateral direito, fazendo três zagueiros ali, porque por ali o Zé Rafael descia muito. Gente, não deu certo, não deu certo, muda. Ele não muda, ele morreu abraçado até o segundo tempo, quando o jogo já estava 3x0. E aí o poder de reação do Vasco é muito pequeno. O Vasco tem jogadores de qualidade técnica muito baixos. A zaga do Vasco, gente, em 20 jogos, o Vasco tem a pior defesa entre os 20 clubes que disputam a Série A. Não é no Campeonato Brasileiro, na temporada. São 43 gols em 20 jogos. A defesa não consegue parar uma bola aérea. Pode ver o gol do Bahia. A defesa não alcança o jogador, não marca o jogador, não alcança a bola. É um erro de sistema defensivo. Até o de sábado, e não vinha falhando, falhou em um dos gols lá na Bahia. Esse aí, no terceiro. No terceiro, exatamente, nessa saída. Acabou o confronto? Não acabou, ficou muito difícil. É um erro de edição. É um erro de edição. Obrigado.